Música Estamos no ar com mais um programa de TV Gaspar no Esporte Agora toda segunda-feira a partir das 19h aqui na sua TV Gaspar www.tvgaspar.com.br Trazendo as últimas informações esportivas, tudo o que aconteceu na semana do esporte gasparense Lembrando que a TV Gaspar no Esporte, sempre falando em nome da Churrascaria Tony Churrascaria Tony que tem o melhor rodízio de carnes da região Lanches Beira Rio, Lance Esportes, Centro Empresarial Atitude e JR Portas e Janelas JR Portas e Janelas e o Centro Empresarial Atitude E a partir de hoje conosco também aqui nos auxiliando no TV Gaspar no Esporte Essa noite chegando com as informações esportivas e também estaremos aqui agradecendo desde já A presença dos nossos convidados que estarão durante todo o programa Fazendo parte também dessa programação Está aqui Ciro André Quintino, o Ciro desportista aqui da cidade de Gaspar Que vai estar comigo durante essa uma hora de programa falando do esporte O Ciro que sempre esteve à frente do esporte gasparense E também com autoridade hoje máxima aqui no TV Gaspar no Esportes O vereador Rodrigo Boing Altof, o vereador Rodrigo que inclusive também Além de desportista tem alguns projetos sociais desenvolvidos na cidade através do esporte E entre outros assuntos vamos destacar no programa de hoje o projeto Capoeira Um projeto social desenvolvido lá no Gaspar Grande com o Mestre Cabeça Também vamos falar do Clube Atlético Tupi Clube Atlético Tupi que ontem venceu, venceu muito bem o Água Verde atual campeão O Água Verde de Pomerode pelo placar de 3 a 0 O Tupi conseguiu a quinta melhor colocação na competição E agora o Tupi que vai para os confrontos de mata-mata E falando do Tupi, a partir do segundo bloco estará conosco também o técnico do Tupi O professor Domingo Sávio que vai, entre outros assuntos, falando do que está acontecendo lá no Clube Atlético Tupi A boa campanha que o Tupi faz no regional E também falando das suas andanças pelo futebol nacional O Sávio que inclusive foi artilheiro do Campeonato Catarnense no ano de 1978 Também vamos falar, aproveitar a presença do vereador Rodrigo Altof Do projeto Grupo de Xadrez que acontece aqui na Associação de Boradores do bairro São Pedro E tem lá a iniciativa do grupo Amigos do Verde E também uma matéria super sensacional que a nossa equipe de reportagem esteve acompanhando esse final de semana Que foi a terceira etapa do Catarnense de Dom Rio Essa etapa que aconteceu aqui no Morro do Parapente E Gaspar aí teve nessa competição aproximadamente 100 atletas de todo o estado de Santa Catarina Acompanhando, fazendo parte dessa competição Inclusive o campeão brasileiro dessa categoria Entre outros assuntos estaremos então destacando a partir de agora No TV Gaspar no Esporte pra você Lembrando que a Churrascaria Tony A Churrascaria Tony é o melhor e maior restaurante de espeto corrido aqui da cidade e da região de Gaspar Churrascaria Tony que tem entre outros cardápios, espeto corrido, buffet variado, almoço todos os dias Inclusive aos domingos E lembrando que a Churrascaria Tony estará reservando Você já tem o vídeo aí na tela do apetitoso Carne servida lá na Churrascaria Tony Do nosso amigo botafoguense Tony Que não deve estar muito feliz Deve estar com a cabeça meio inchada Mas são, faz parte São os ossos do ofício, né Tony? Churrascaria Tony que atende também eventos Aí você está precisando fazer um batizado do seu filho Precisando fazer primeira comunhão Entre outras festas Até mesmo a festa do seu casamento Deu uma ligadinha na Churrascaria Tony no 3332 1469 A Churrascaria Tony lá na BR-470 no quilômetro 33 Na margem esquerda Um abraço todo especial ao pessoal lá da Churrascaria Tony Olha, e para começar o programa, desde já Eu quero estar agradecendo aqui a presença dos dois desportistas que nos acompanham hoje Hoje no programa Principalmente ao Ciro André Quintino que vai estar conosco durante todo o programa Ciro, boa noite para você Obrigado pela tua participação É sempre um prazer estar recebendo um amigo Aonde a gente quer que esteja Seja na rádio e agora aqui na TV Gaspar Ciro, boa noite Boa noite, Jerry Boa noite, internautas Apaixonados pelo esporte Boa noite, toda a equipe da TV Gaspar Meu boa noite ao meu amigo Rodrigo Altoff Com quem tive o grande prazer de trabalhar junto O meu boa noite também ao Domingo Sávio O grande treinador que aqui se encontra nos estúdios Dar o parabéns pela grande vitória de ontem Perante ao Água Verde de Pomerode Eu acho que o Tupi, já começando o assunto, o Tupi está no caminho certo Eu acho que o Sávio foi uma grande aposta E quem sabe, queira Deus aí, o Tupi chegue em uma grande final E aqui todos nós torçamos Já já vamos conversar com o Ciro mais aprofundadamente Sobre o esporte no modo geral aqui da cidade de Gaspar Vereador Rodrigo Altoff, obrigado pela participação Hoje, sem dúvida nenhuma, uma das maiores autoridades aqui do município de Gaspar Seja bem-vindo à TV Gaspar no Esporte Obrigado, Jerry, boa noite, Jerry Boa noite ao meu amigo Ciro, Sávio E a toda a equipe da TV Gaspar E aos internautas que nos acompanham nesta noite de segunda-feira Maravilha, então, o professor Rodrigo Altoff Que vai estar falando sobre, entre outros assuntos O projeto que está sendo desenvolvido ali na Associação do Bairro São Pedro Projeto de xadrez aí Que faz uma parte, fazendo um trabalho social Resgatando crianças da rua E fazendo com que esse projeto de xadrez realmente venha sendo Um grande sucesso aos sábados à tarde Lá na Associação de Boradores do Bairro São Pedro Lembrando que você que nos acompanha hoje, internauta Hoje, se você ligar no 33180431 33180431 A nossa atendente, a dona Lene, já está lá aposta Para receber a tua ligação E hoje está valendo um pastel com um acompanhante Lá na Macucus Pastelaria Então, uma maravilha lá o pastel do Macucus Pastelaria Um abraço todo especial para o Marilson Paranista, Marilson Estação não é muito boa não, né Marilson? O Paraná vai aí começar a disputar a segunda divisão Do Campeonato Paranaense E tem outro, entre outros jogadores aí Tem também um treinador Vai apostar também no Ricardinho Ex-jogador entre outros clubes Passou também pelo Corinthians E que começou sua carreira lá no Paraná Clube E foi campeão mundial Foi ex-campeão mundial Pela Seleção Brasileira Na Copa de 2002 Começando o programa de hoje A TV Gaspar esteve lá no bairro Gaspar Grande Acompanhando um projeto que está acontecendo lá E que é ministrado pelo professor Cabeça Ele que é professor de Capoeira E que ministra lá um projeto social E a equipe de reportagem do TV Gaspar Acompanhou e conversou lá E fez toda uma reportagem Sobre esse projeto de Capoeira Um esporte genuinamente brasileiro A Capoeira começa a ganhar adeptos Cada vez mais jovens aqui em Gaspar No bairro Gaspar Grande O professor Joacir Centurião Mais conhecido como Mestre Cabeça Está iniciando um projeto social Para proporcionar aulas de Capoeira A crianças carentes A empresa vem Ela O primeiro mês Ela contribui com 100 reais Aí é feito o banner Com o nome da empresa Para nós estar divulgando Depois ela vai contribuir Com 50 reais mensal Que é o mesmo preço De uma mensalidade O valor de uma mensalidade Nós vamos abrir o horário Tirando o terço quinto Nós vamos abrir o horário Segunda e quarta Só para o projeto Onde essas empresas Vão ser na verdade Padrinho De uma criança dessa Para ela vir estar treinando A criança não vai ter custo nenhum Só o que ela precisa Está matriculado Na rede municipal Mestre Cabeça Dá aulas de Capoeira Há 18 anos Em sua escolinha No Gaspar Grande Ele ensina o esporte Para crianças A partir de 4 anos de idade Além de treinar adultos O professor trabalha Também com aulas de Capoeira Para os alunos Do CDI Vovó Benta A questão da Capoeira Coordenação motora Reflexo Percepção A questão da musicalidade E a questão de trabalhar Em conjunto As aulas acontecem Todas as terças Quintas e sábados Sendo uma turma Das 18 às 19 horas Para crianças Até 6 anos Das 19 às 20 horas Para crianças e adolescentes Até 14 anos E das 9 às 10 e meia Para adultos Para os alunos Inseridos no projeto social Que Mestre Cabeça Está iniciando As aulas irão acontecer Nas segundas e quartas Conforme explica o professor Cada empresa Que aderir ao projeto Irá apadrinhar Um aluno Pagando a mensalidade Das aulas Quando ele veio Para Gaspar A primeira vez Aqui Eu já pratiquei Com ele Durante um ano E eu gostava muito Daí eu parei Aí eu fiquei sabendo Que ele abriu de novo Aqui em Gaspar Daí eu resolvi trazer Meus filhos para fazer também Que é um esporte bom Está contente Toda semana está empolgado Para vir Então Sempre empolgado E é bom Porque assim Eles não Obedecem mais a gente também Então por isso que eu botei Com o Mestre Cabeça Conheço já há bastante tempo Já há 10 anos E confio no serviço dele Acredito no trabalho dele também O Mestre é muito querido Ele dá muita atenção Ele empresta Ele faz uns golpes Muito legais Bem legais Pode vir que é super massa Bacana aí Bacana então Um projeto desenvolvido Lá no bairro Gaspar Grande Quero começar Aproveitar A conversar com o vereador Rodrigo Altof Vereador São projetos aí Que entre outros Que nós temos no município de Gaspar Que vai tirando as crianças da rua E vai colocando no mundo do esporte E o que tira aí Dá uma ocupação maior Às crianças aí Hoje Com um problema social muito grande Muita falta do que fazer Muita televisão E muita internet Essa é a grande verdade E esse tipo de projeto Que acaba ocupando mais O dia das crianças Exatamente O esporte Além de propiciar Uma atividade física Uma atividade mental Como o xadrez Ele também é uma atividade de lazer Educacional No sentido De que a gente insere Também essa adolescência As crianças Junto à nossa comunidade E com certeza Os benefícios A gente vê Na própria educação Das crianças E na sua formação Então é mais um trabalho Exemplar E a gente também Tem que parabenizar O professor Cabeça Porque também É uma forma De estar contribuindo Para a nossa sociedade Como vereador do município Vereador Rodrigo Altof Os vereadores Continuam fazendo projetos esportivos O senhor que acompanha isso Diariamente na Câmara de Vereadores Como é que está Esses projetos Hoje Existe alguma coisa Os vereadores Estão se empenhando Nesse sentido Ou o esporte Infelizmente ainda É o caça-voto Que agora A gente É uma época Bem propícia Para isso A gente observa tanto Como é que está Esse trabalho Da Câmara de Vereadores Em relação ao projeto esportivo Vereador A gente na Câmara de Vereadores A gente lida Com a verba municipal Do passo municipal Então todo projeto Que é enviado Ele passa nas nossas mãos Para que a gente analise Obviamente Hoje a gente tem Uma série de entidades Com uma gama Um leque De atividades esportivas Bastante diversificado Desde o xadrez Voleibol O judô E até propriamente O futebol Eles têm algumas entidades Associação de Moradores E organizações Que recebem o repasse Acabamos de aprovar Recentemente Um projeto Que autoriza o repasse Para essas entidades Obviamente A gente sabe Que o esporte Ainda não é uma prioridade Ele tem os recursos limitados Entendo eu Que deveria ter Uma parcela ainda maior De incentivo A essas organizações Que visam A colaboração Junto ao esporte Mas na medida Do possível E junto ao FME Na pessoa do Renato Zimmer Que vem desenvolvendo Um bom trabalho A tendência É ir melhorando Cada vez mais Temos agora Uma grande conquista Que é a Praça da Juventude A Praça do Esporte Aqui no Gaspar Mirim Temos algumas carências Que ainda são Bastante claras Que é a falta De ginásio de esporte O local E a prática esportiva Ainda está em déficit Aqui no nosso município E para isso Eu cito aqui O nosso bairro Mais esquerdo Aqui não temos Nenhum ginásio Disponível Aberto A nossa comunidade Mas acredito que O trabalho ali Ao longo dos anos A tendência É ir melhorando E a gente ali Enquanto vereador Eu falo por mim E pelos outros vereadores É todo o projeto Que chegou Com origem esportiva Realmente foi dada Uma celeridade Foi dada devida importância E todos foram aprovados Em prol do benefício Da nossa comunidade E principalmente Dessa comunidade Quando a gente atinge A parcela Dos estudantes Dos adolescentes E das crianças Esporte e política Tem que andar junto Vereador Exatamente Isso é óbvio Não tem como mudar Essa realidade Na última semana Teve aqui conosco O presidente da Fundação Municipal de Esportes Renato Zimmerman E ele nos destacou Que foram investidos Nos dois ginásios No João dos Santos Lá no ginásio municipal Do bairro Bela Vista Mais de um milhão Mais de um milhão De reais para que eles Fossem recuperados O senhor na condição De oposição hoje De que forma Que o senhor analisa Esse investimento E por que Que o município de Gaspar Ele não consegue Fazer mais ginásios Dentro do município E acaba ficando Ficou praticamente Esses três anos Investido nesses dois ginásios Que já existiam Na verdade Eu nem colocando A questão de oposição A situação É todo o projeto Que ele vem em prol Da nossa comunidade Em prol do nosso esporte E imaginamos Que as pessoas De sã consciência Serão sempre favoráveis Então isso não Não entra na pauta De discussão A questão da oposição A situação Obviamente A gente sabe Que o ginásio Do Bela Vista Ele teve um problema sério Na questão da parte estrutural E era uma reivindicação Minha Uma reivindicação Dos demais geradores E ciente também O próprio Renato Zimmerman Desde que assumiu A pasta ali Da FME Que era uma situação grave E precisaria ser resolvida Tínhamos lá Todo um investimento Toda uma infraestrutura Que não estava Servindo a nossa comunidade De portas fechadas Obviamente Eu estive agora Na reinauguração Na abertura novamente Sabemos do empenho Então que foi empregado Em cima daquele ginásio Obviamente O ginásio João dos Santos Também recebeu agora Alguns investimentos E logo Em breve Está sendo aberta A nossa comunidade Mas a prática esportiva Já é muito procurada Temos aí O voleibol O basquetebol O próprio futebol O salão O futsal Ele tem uma procura Muito grande Obviamente A procura Ela é muito maior Que a oferta de ginásios A gente pode ver Pela questão Da reserva de horários Outros ginásios Como o ginásio Afrega do Alfredo Que também está passando Por reformas Ele também é importante No momento Ele não está disponível Porque ele está sendo No momento Sendo reformado Obviamente Eu acredito Já que A arrecadação Do município Ela ainda Tem outras prioridades Sabemos que Boa parte Tem que ser aplicada Na educação Boa parte Tem que ser aplicada Na saúde E a questão do esporte Ele é renegado A uma parcela menor Desse orçamento Do município Obviamente Conforme a gente Vai trabalhando Enquanto vereador Conforme a comunidade Vem cobrando Conforme a gente Tem engajamento Da população Nas práticas esportivas Obviamente Que os próximos gestores Eles estarão Mais antenados Na questão do esporte E acredito Que ele vai passar Cada vez mais Ser uma prioridade Do município Deverá ser E a gente espera Que sim Eu quero lembrar 26-14 Falando em ginásio Vem procurando Quer participar Do campeonato De salão É uma pena A gente sabe Da dificuldade Também de organizar Sabe que a fundação Corre atrás O Renato Está correndo atrás E é que eu digo O esporte É saúde O esporte É vida O pessoal de Gaspar Gosta do esporte Ainda mais do salão Antigamente Tinha muitos jogadores De salão No nosso município Hoje você veja bem Para montar Uma grande equipe De futebol de salão Que represente Até o nosso município A nível de jogos Jogos abertos A gente é obrigado A buscar na cidade Vizinha de Blumenau Que é onde hoje Para mim É o grande celeiro Dos jogadores De salão Então a gente Gostaria que No próximo O próximo mandatário Do município Que continuasse Com esse campeonato Que foi um sucesso Você participou Foi jogador Também acho Já foi campeão Então a gente Aproveitando o vereador Que aqui se encontra Que peça Quem sabe ainda Ainda esse ano Dá para sair um campeonato Me lembro antigamente Que tinha um campeonato Em março Que era aniversário Do município E o municipal Começava em outubro Eram dois campeonatos Por ano Então quem sabe Com o pedido Do vereador Rodrigo Autof Que se encontre Do lado Que faça um pedido Para o executivo Que ajude O Renato Zimmerman Para organizar Esse campeonato E a gente aqui Se encontra à disposição Para o que precisar No auxílio Sem dúvida nenhuma O campeonato de futsal Realmente faz muita falta O campeonato de futsal Que foi um dos mais fortes Aqui na região Do Vale do Itajaí Na década de 80 Década de 90 E que infelizmente Não se consegue Mais montar Equipes para a competição E aproveitando O Rodrigo Autof O vereador Que o primeiro bloco Eu quero dar mais ênfase Para ele E que depois Eu tenho o bloco Do Clube Atex Tupi Eu tenho aqui O treinador Domingo Sávio Que vai estar analisando Tudo sobre o Tupi O jogo de ontem Na vitória do Tupi 3 a 0 E lembrando que Então no último sábado A reportagem do TV Gaspar Esteve lá no bairro São Pedro E gravou essa matéria Que você acompanha A partir de agora Do grupo de xadrez